Identifica-se em pleno século XXI que a graça tem sido banalizada e interpretada de forma incoerente e equivocada. Portanto, alguns líderes religiosos mergulhados na ignorância estabelecem regras, requisitos a mais como meio de salvação. Inserem dogmas do Antigo Testamento sem o devido valor em Jesus Cristo. Fazem as suas próprias leis, por não gostarem de algo ou porque não é de costume, impondo aos cristãos como normas. A implantação da lei mosaica a cristãos, ou de quaisquer requisitos a mais como complementação à obra de Cristo, é uma realidade no pluralismo religioso. Aqueles que não têm um conhecimento sólido bem fundamentado da graça, esta dádiva divina, insistem em embasar a sua salvação em seu comportamento e conduta de vida. Contudo, se o comportamento e obediência às regras dessem o direito de ser salvo, por que Jesus morreu na cruz? Lemos na Bíblia em João 5,24. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O sacrifício de Cristo foi suficiente para mudar toda a história da humanidade. Passamos de condenados para salvos. Deixamos a eternidade de morte, dor e sofrimento para a eternidade de paz no paraíso para todo o sempre. Aqueles que decidem crer em Cristo terão a oportunidade da vida eterna, mas os que não creram não terão a salvação. Estamos no fim dos tempos e a decisão precisa ser tomada o quanto antes. Jesus não se sacrificou em vão, foi por mim e por você. E não precisava fazer isso, mas o seu amor por nós foi suficiente. Uma interpretação exegética deve ser cautelosa nos ensinamentos de Paulo, porque alguns textos, por exemplo, a Carta aos Romanos, a fé é sinônimo de obediência. A salvação em Cristo é pela graça, mas é um dever do cristão progredir no processo de santificação. E disse Jesus, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. João 8, 12 Afaste-se do pecado e viva na graça de Cristo, tendo amor, compaixão e perdoando a quem nos ofendeu. Tenha um bom dia, que Deus abençoe sua vida, que nós possamos, todo dia, mudar o nosso conceito concernente a nossa salvação e viver em Cristo Jesus para sempre. Amém.